A CIDADE NO BRASIL 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 São muito boas, era uma pessoa de coração do tamanho do mundo e era um excelente ator. Eu acho que o destaque maior, até pelo papel, pela forma como ele interpretava o Frei Carlos, eu acho que isso ficou marcado, não somente em mim, em todos os que participaram dessa encenação de Frei Caneca. Eu conheci Varela nos anos 70 e 80, durante o festival Tebo, que era realizado na Casa da Cultura. Neste ano tinha um prêmio em dinheiro. Ele pegou o dinheiro, como vencedor, doou ao pessoal do Teatro Valdemar de Oliveira, porque naquele mesmo mês o teatro pegou fogo. A primeira doação do Teatro Valdemar de Oliveira foi feita por causa de Varela. Desde 2003 estamos fazendo o Festival Estudantil de Teatro e Dança, em Recife. E a gente sempre, todos os anos, nós temos um homenageado. Há dois anos tivemos a ideia de ser Varela. Pelo currículo, pela pessoa que é, uma pessoa simples. Ele foi um cara participativo. Todos os patacos de Varela estavam lá, aplaudindo, conversando durante o debate, dando a sua opinião. Eu tinha duas coisas que ele odiava. Era ator que chegava atrasado e ator que não decorava texto. Ele detestava. Ele dizia, vocês confundem amadorismo com irresponsabilidade. Isso é uma frase que eu ouvi muito e foi muito importante pra mim ter ouvido isso. Eu normalmente não chegava atrasada porque, como eu era uma pessoa formada no interior e em colégio de freira, então não me dava o direito de chegar atrasada. E por causa disso, Varela se aproximou muito de mim e começou a me chamar muito de flor, que eu sei que não era uma coisa pra mim só, que ele não chamava só a mim de flor. Mas assim, eu tenho essa flor no meu ouvido, muito próprio de Varela. Ele tinha essa coisa assim, desse poder de fazer os seus trabalhos sempre amparado pelos seus protetores. Então eu aprendi com meu irmão exatamente isso, essa coisa da fraternidade, da irmandade, de ter essa coisa do próximo, de sentir o próximo, de amar o próximo, de viver o próximo. Nós somos de formação religiosa católica, meu avô e minha avó eram católicos, os filhos também, e Varela puxava rezas de trezena, quinzena, novenas, montava a volta de Natal com os vizinhos, com os amigos. Aqui em São José mesmo, nós todos somos São José, eu nasci em casa, ele também. Eu comecei com trabalhos com ele na igreja católica, fazendo o Menino Jesus do Mioco, que era um espetáculo dele com Tonico Aguiar, escrito por Tonico Aguiar e dirigido por ele, com o grupo Atores do Liceu. Então eu também recebi essa influência religiosa católica. O espírito de Varela, a capacidade agregadora que ele tinha, isso está pairando entre nós, essa multiplicidade dele se faz presente até hoje. Varela era humanista, Varela era uma pessoa muito preocupada com o outro, com alteridade, com respeito com o outro. Eu, todas as noites, peço a Papai do Céu que lhe ilumine cada vez mais onde você estiver. Varela continuará vivo, não é? Não passará, porque esse aprendizado, essas relações de sociabilização, de crescimento humano, elas não passam. Fica na memória de quem conviveu com o Varela, de quem trabalhou com ele, de quem esteve com ele em vários momentos, essa lembrança de uma pessoa com um talento extraordinário, uma pessoa boníssima, de um coração enorme. Foi um artista de resistência, um educador que foi um educador de resistência, que traz a marca das lutas que Carlos Varela encampou durante toda a sua trajetória profissional e afetiva e pessoal. Tudo isso justifica o porquê de o SESC de Pernambuco estar homenageando Varela agora. Adorava a família, respeitava a família dele mais do que a si próprio e partiu, partiu e deixou um vazio muito grande, uma lacuna muito grande na família. A família, a hora! Bravo! Bravo! Eu t'afiria Des peules de pluie Venidas do país Ou il ne Chaqueza Eu crezeria na teia Jusqu'après, maman Para cobrir Ton corpo Da ordem E da lua Eu fai um domingo onde o amor será oi, onde o amor será oi, onde o amor será o reino. Não me deixe, 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 não me deixe. Não me deixe, não me deixe, não me deixe. Não me deixe, não me deixe, não me deixe. Nós vimos, sempre, rejaillir o fogo de um antigo volcán que nós achamos muito vus. É pare-t-il de terras brilhas, de não mais brilhar, como melhor avril. E como vem o dia, para que o céu flamboie, o rosto e o nois, não me deixe. Não me deixe, não me deixe, não me deixe. 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 Obrigado.